Música Salvações galerinha do Youtube, tranquilo aqui, quem fala é o Portugues Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estou trazendo para vocês mais um episódio aqui da nossa série de Nexus Clan Hoje é o nono episódio e um episódio muito bom porque ninguém conseguiu destruir minha base, eu estou muito feliz por isso, olha só, ninguém destruiu a nossa base, olha isso Bom, hoje eu quero mostrar para vocês umas coisas muito, mas muito, muito maravilhosas, o que seriam essas coisas maravilhosas, eu queria mostrar para vocês que a gente conseguiu manter a base e a gente fez spawners Para quem não sabe, spawners são onde eles dropam esses mobs aqui, exemplo, aqui a gente tem um spawner de zumbi Zumbizão morrendo toda hora ali, morre, 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 boa E agora tem uma coisa boa, quando você mata, você pode ir aqui no Barra Loja E quando você for no Barra Loja, pode entrar em qualquer lugar aqui, ir ali e vender os itens que você pega, dropa dos bichos Se eu matar um monte de aranha aqui, eu vou poder vender a teia, vou poder vender o olho de aranha Além de eu estar aqui, olha, ganhando experiência, moleque Vem aqui, olha, 32 e só subindo minha experiência, só subindo minha experiência, isso é maravilhoso Olha, daí eu vou aqui de novo ao Barra Loja Eu errei porque era para ter clicado em algum, você tem que clicar, olha, e agora a gente vende tudo, olha, tinha os olhos de aranha aqui, olha, dois olhos de aranha Vamos vender também, olha, vamos vender tudo, vamos vender tudo, pegar dinheiro aqui Bom, eu pedi aqui para o Rafa me ajudar a fazer um lugarzinho para a gente colocar outros spawners Porque aqui, olha, eu consegui spawner de Blaze, moleque, olha Tem spawner de Blaze aqui para a gente matar Pega os pauzinhos de Blaze, não, não dropou Pauzinho de Blaze, acho que deve ser caro, né? Deve ser um pouquinho mais caro, vamos ver Acho que o Blaze Rot não vende, fiquei triste agora O Blaze Pounder vende, será? Deixa eu ver se vende É, não vende, só de Blaze que não vende, estou triste Bom, depois a gente pode decorar ali, porque eu tenho que ir lá para o Nether, pegar aquelas partes tipo de dungeon lá Então eu tenho que encontrar ainda aqueles blocos, ou eu posso comprar, né? Agora ficou mais fácil, né? Porque a gente vai matando aqui, olha, vai ganhando experiência Matando, 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 ganhando experiência, ganhando experiência, ganhando experiência, ganhando experiência aqui E aí depois a gente vem aqui na loja aqui, olha, clica em algum item e vende, olha, pronto, você ganha dinheiro Bom, eu vou aproveitar agora que eu ganhei bastante experiência, para quê? Deixa eu ver se ele deixou aqui Hum, deixa eu ver, deixa eu ver Lápis azul, ok, ele deixou o lápis azul Então a gente vai vir aqui, e a gente pode colocar, é... Colocar aqui encantamento na nossa espada Deu Sharpness 2, será que eu vou conseguir mais alguma coisa? Eu acho que o Sharpness 2 está... Está de bom tamanho, conseguimos colocar um Sharpness 2 aqui Nossa espada agora já está mais... Boladona, né, moleque? Já está mais... Parro, galera Fica aquele jeito, tá ligado? Então a gente, olha... As partículas de Sharp, eles batendo, moleque, olha Sharpzão comendo solto aqui Só ganhando experiência de novo Mais e 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 vai... 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 Boa Só que, olha, tem um problema Que é esse aqui, olha... Eu acabo tendo que comprar comida Porque a gente não tem Farm de comida É uma coisa meio triste A gente precisava de Farm de comida A gente precisava de uma Farm de comida Por quê? Farm de comida boa A gente não tem isso Bom, então isso é o que eu vou fazer aqui Eu pedi pro Rafa abrir só o espaço aqui Porque a gente vai fazer uma Farm de vaca Então a gente vai precisar de um Spawner De vaca O que que a gente vai fazer? Eu vou abrir espaço aqui Ok Vou guardar as pedras e os blocos que eu conseguir Vou novamente na Barra Loja Clicar aqui e vender o que eu consegui 40, ok E eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que ir lá no Spawn Só que vai ser uma coisa meio arriscada Vou ter que ir lá no Spawn Pra mim poder ir lá e pegar Madeira E eu também preciso pegar Além de madeira, terra Terra com grama Mas eu precisaria de uma... Vai dar pra pegar terra normal, tá tranquilo Vou cair aqui rapidamente E já vou... Olhar se não tem ninguém né Porque eu to fraquinho Olha, o pessoal roubou tudo Armadura Massando Nossa, roubaram Tô triste Roubaram tudo meu Eu já achei que era alguém Eu já ia ficar... Eu já ia sair correndo já Não ia ficar aqui de jeito nenhum Bom, terra tem um monte aqui Isso aí é de menos Eu preciso encontrar árvore Árvore agora é o que eu mais preciso encontrar Pra mim poder fazer lá A nossa Farm de vaca Vai ter que ser o jeito Será que quantos que eu preciso de terra? Ali... Eu abri um quadrado considerável 10 não vai dar Vou levar umas... 30 Que 30 já é um número considerável Um número grande assim Então daí a gente não vai precisar Vim aqui de novo buscar O que eu não quero é vir buscar de novo E me arriscar minha vida Porque aqui eu to arriscando muito O pessoal acho que não fica muito aqui no... Na beira do Spawn Só o pessoal que é... É rato né Porque o Arfa pediu pro pessoal do clã dele ficar aqui Na beirada E fica a hora que o pessoal caísse no Spawner Ele ia lá e... Tum... Matava Complicado né? Bom... 30 tá um número... Bom... Agora eu preciso de... Madeira Eu vou pegar madeira Pra mim poder fazer umas cercas né? Pra gente colocar lá no lugar das vacas E... Parece que teve alguém por aqui Não fica... A situação... Complica... Complica... Bom... Vamos colocar aqui... Eu achei que ia quebrar tudo Mas beleza... Vamos aqui na outra árvore né? Tá bem mais baixo... A gente não precisa ficar se matando... Eu vou ficar pulando ali pra pegar madeira Pra que isso amigo? Se a gente pode quebrar aqui a madeirinha Suave... Suavidade... Tranquilo... Olha... Bem de boa... Ó... Já pegamos 10 aqui... Ok... 41... Tá bom demais... Bom... Vamos dar home... Home 1... E a gente já volta pra nossa casa aqui... E vamos colocar... Ainda bem que eu peguei 30... Porque eu... Eu vi que não... Eu vi que não ia... Nem ia dar muito certo... Olha... Mano... Se eu não tivesse pegado mais ia ser... Ah... Por que ele não falou que tinha... Ele tem graminha menor... Deve ter pegado com toque suave... Bom... Ele já tinha... Tranquilo... Bom... Eu não comprei ainda o spawn... Nossa... Eu vou gastar 60... Mano... Porque o spawn de vaca... Não é tão... Tão barato assim... É 60... Mano... É meio carinho... Mas beleza né... Bom... Agora eu preciso fazer cerca... Eu nem lembro como que faz cerca... Eu acho que era assim... Dos lados... E madeira no meio... É isso aí mesmo... É isso aí mesmo... Meio carinho né... Eu tava... Eu tava notando isso... Eu tava notando isso... Ah... Eu fiz da errada... Será que tem uma chave aqui dentro? Esse aqui era pra ficar no meio... Eu acho que daí é o contrário... Pra fazer a cerca normal... Beleza... Vamos fazer de novo... Acho que vai os sticks aqui... Ah... Agora sim veio cerca normal... Eu sabia que não era... Não era tão caro assim... Beleza... Ó... Vamos colocar aqui... Cerca... Cerca... E agora... O portãozinho... Fechou... Tá feito aqui... Só colocar o spawner... De vaca... E agora moleque... A gente tem uma farm de... Uma farm... De comida... Eu precisava agora... De ver se ele tem aqui... É... Aspecto flamejante... Será que tem? Fimidade aquática... Power... Smite... Não... Não... Sharpness... Knockback... Power... Sharpness... Blast... Não... Aquilo ali... Proteção... Meu proteção... Fire aspect 2... Moleque... Vamos jogar aqui... Na espada 1... Aqui ó... Nossa senhora... Veio com o knockback... Ah... Já tá com o knockback 1... Já joga pra trás naturalmente... Beleza... Olha... Ele deixou mais bonitinho... Tranquilo... Agora... Quando a vaca aparecer... Eu já mato ela ó... E ela já vai dar pra minha carne... Aquecida... Isso é muito bom... Acho que essa... Essa espada aqui... Não sei... Pode servir pra alguma coisa... Bom... Temos agora aqui uma farm de vaca... Bom... Que agora é comida... Eu não preciso mais ficar comprando... Sabe que couro dá pra vender? Barra loja... Vamos ver... Coro... Dá... Não é tanta coisa... Mas dá... Agora também... Acho que ficou até mais fácil ó... Matar aranha... Tem que deixar mais forte ainda essa espada... Olha isso aqui... Tem aranha pra caramba... Eu vou matar tudo... Dá pra ficar... Olha... Dá pra me voltar com o dinheiro que eu tava... Custou 60... Eu já tô com 20... Eu não lembro quanto que... É... Acho que é isso aí mesmo... Já tô com 20... Tanto vender os negócios aqui... Dá pra ficar rico... Vendendo isso aqui... Dá pra gente virar o... Sei lá... Top server... Já pensou virar o... O top dos tops aqui... Eu não tô vendo se tava vindo pra mim... Deixa eu ver... Nossa velho... Olha isso... A gente foi muito bem... É... Carne não dá pra vender... Tá beleza... O resto dá pra vender... Até carne de zumbi aqui ó... A gente consegue vender... Ó... Tem um zumbizão mais poderoso ali... Tranquilo... Agora sim gente... Tá bem ó... Tem uma farm de vaca... Tem aqui ó... Farm de experiência... Se a gente forma casaranha... Também tem ali o zumbi... E dá pra ganhar dinheiro... Com isso aqui... Isso é muito bom... A gente vem na loja ó... E vende tudo... Perfeito... Ó... Tinha mais aqui... Eu sempre esqueço de clicar no botãozinho aqui ó... No bloquinho... E aí vai... Vamos matar os Blaze... É... Eu acho que não dá pra ter tocha aqui... Porque... Acaba ferrando... Ah Blaze safado... Beleza... Agora... Acho que a gente... A gente tem tudo velho... A gente tem tudo... Eu não sei se é Blaze Powder... Que coloca aqui... E dá força... Eu espero que seja... Senão a gente já faz poção de força aqui... É... Acho que é isso mesmo... E Glowstone... Vai deixar ela com mais tempo... Não... Isso aí é muito bom... A gente já tem... Farm e tudo aqui ó... Experiência... Dá pra fazer as coisas... A base já está sendo... Tipo... A gente já está conseguindo dar uma cara... Pra... Pra nossa... Pra nossa base... Isso é muito bom... Bom... Vou tirar minha armadura... Vou aproveitar que a mesa tinha... 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 Cadê? Lápis azul... Lápis azul... Ok... Colocar lápis azul... Protection... Fire Aspect... Protection 4... Caramba... Vou colocar mais aqui... Protection 2... Protection 2... Protection 2... Ok... Já dá pra gente fazer bastante coisa aqui... Isso é... É ótimo pra caramba... Bom... Então é isso galera... A nossa base já está começando a dar uma cara melhor... Olha aqui ó... A gente tem... Farm de vaca... Farm de aranha... Blaze... Zumbi... E aqui a gente vai poder começar a plantar as nossas... É... Fungos do Nether... Mas eu tenho que achar... Eu tenho que ver se bem... Será que tem uma loja? Se tiver eu já... Já vou colocar aqui pra... Pra... Pra gente... Pra gente vender... Hum... Caramba... Não tem fungo... Não tem fungo... Não tem mesmo... Geral... Era pra ter fungo aqui... Mas não tem... Olha... Não tem fungo... Será... É... Deve ter no mercado... Mas no mercado... Deve ser... Louco de caro... É... Triste... Vou ter que achar... Fungo do Nether... Não vai ter como... É... Mas... A base já tá com o cara aqui... A gente pode... Começar... A proteger ela... A gente vai precisar de obsidian... Então eu vou pedir pro Rafa aqui... Também já... Buscar obsidian... E recrutar algumas novas pessoas... Pra poder ajudar a gente... A defender nossa base nova aqui... Que ela já se tá tomando cara... Bom... É isso galera... Se você quer jogar com a gente... Entra embaixo aqui no IP... Tá... Que vai dar direto no servo onde a gente joga... Lembrando que só VIP pode jogar... Então mano... Tem que comprar o VIP aí... Pra jogar com a gente... Beleza... E é isso galera... O vídeo vai ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Conto muito com o like de vocês... Não se esqueça de se inscrever no canal... Eu vou indo nessa... Um forte abraço... Falou... E fui!